Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos na BR-116, quilômetro 312, em Guaíba, na noite do sábado 9 de setembro. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo Clio com placas de Joinville, que segue em direção à capital, ao realizar uma outra passagem proibida, acabou colidindo frontalmente com o veículo Gol com placas de Guaíba. No acidente, mãe e filho de 30 e 13 anos que estavam no veículo Clio não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas crianças de 6 e 11 anos que também estavam no veículo Clio ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao hospital de pronto-socorro de Porto Alegre. O motorista do veículo Clio e os ocupantes do veículo Gol tiveram ferimentos leves. Não houve bloqueios de trânsito no local. A Polícia Rodoviária Federal atendeu ao ocorrido. A Polícia Rodoviária Federal atendeu ao ocorrido.